O retrato de alguém Perdi a paz, meu coração quase parou E o soluço impediu-me de falar Eu passei muitas noites sem dormir Procurando encontrar no meu caso solução Até que afinal eu descobri Que o retrato na carteira foi pra me fazer chorar Amor assim, amor de três Não quero nem devo aceitar Só vou perdoar o que ele me fez Se aquele retrato eu rasgar Encontrei na carteira do meu bem O retrato de alguém No lugar que estava o meu Até que afinal eu descobri O retrato na carteira foi pra me fazer chorar Amor assim, amor de três Amor assim, amor de três Não quero nem devo aceitar Só vou perdoar o que ele me fez Se aquele retrato eu rasgar Encontrei na carteira do meu bem O retrato de alguém No lugar que estava o meu Até que afinal eu descobri Que o retrato na carteira foi pra me fazer chorar E o retrato na carteira foi pra me fazer chorar